Olá gente! Uma vez é começar a gravar. Olha para a pesquisa! Eu vou entrar no meu saltar. Vou saltar a correr e saltar para ti. Fazer bom beijos, meninos e tu. Até logo! Olá meninas, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou gravar também de género de vlog. Embora não é de ti porque já falhei. Porque já são... Não sei o que horas são. São 14h54. São quase 3h, não sei se vai dar para ver. Aqui em Espanha. E eu não gravei de manhã. Na verdade eu levei tudo para gravar. Porque a gente saiu de manhã, era o quê? Fia umas 10h. A gente acordou, tomou pequeno almoço, mas estava fresco. A mãe e o pai passaram que a piscina estava fechada com a palaca, mas não estava. Estava aberta. Estava aberta. Então como estava fresco, tinha assim pouco coisa, porque a gente veio para cá, apagou, enfim. Então nós fomos de manhã para... Tínhamos o pequeno almoço, fomos para as ternas, mas eu não filmei absolutamente nada. E de repente aquilo também começou a ficar um pouquinho cheio, então eu não me sentia muito bem para pegar na máquina. No entanto, acabámos agora de almoçar. E viemos para o hotel. A gente está... O hotel que a gente está chama-se Hotel AV Apartamentos. Que são mini apartamentos. Por acaso é muito fixe. Eu vou ver se estou um mini jeitinho. Para depois vos mostrar. Fazer lá um mini tour para vocês. E eu pensei que uma Lalisa aqui em Espanha as piscinas, pelo menos para todo o lado que eu fui, elas fecham. Como piscinas, como os mercados, como tudo. Elas fecham por volta da uma, às vezes uma e pouco, e voltam a abrir por volta das quatro horas, que é o descanso deles é a sexta. Supostamente para dormirem durante a tarde. E ontem tinha na piscina a placazinha de fechada. Hoje não tem, por isso. E ali está o horário na parede. Na porta exposto. E diz que é só até ao meio-dia. O outro de manhã está fechada a piscina. Só tem na parte da tarde. E nós então hoje vamos ficar por aqui. E a minha senhora, como a gente diz? É uma senhora já de idade. Muito bom, mas foi como o Filipe diz. Ela deve ter ido dormir a cestinha dela. Esqueceu-se de tirar, não sei. Só é isso? Não, a senhora. Isto aqui está a vazio. Para vos serem sinceras, a piscina é praticamente nossa. O primeiro dia que a gente chegou, a piscina foi toda nossa. É máquina. É máquina, filho. É máquina? Porque nós na brincadeira até dissemos que era tipo hotel fantasma. Fantasma não, entre achas, porque é um bom hotel. E que é isso? É uma máquina também, filho. É GoPro. Isso também é uma máquina? Porque nós achámos que fomos os primeiros hóspedes. O Filipe está a sorrir. Aqui do hotel não tem ninguém. Depois chegou mais um casalzito. Eu no máximo que vejo aqui são três casais. Nós e um casal espanhol e outro português. Por isso, aqui tem muitos portugueses. Não tem Filipe, que a gente viu lá em baixo, no Rio. Muitos casais, tinha lá muita gente portuguesa. Não tinha? Tinha mais português do que espanhol, que é mesmo assim. E é isso. Sabe? Quase isso. Hoje parece que a piscina vai ser nossa. Só nossa. Ainda pode ver que ainda é muito cedo. Foi quando eu disse eles não vão já apaiar o que a gente comeu e comeu bem. E eu não gravei nada de manhã. Vou ver se agora gravo qualquer coisinha, a parte do jantar. O pai, eu fiz as mesmas coisas. Ok? Então, até daqui a pouco. Bom, vou-vos mostrar aqui esta parte da piscina. Aqui tem um chuveirinho. Ali tem outro. Vem, tem esta parte de joleira. Ali é a piscina. Está bem, filha. Aqui tem relva. A piscina. A piscina é assim. Ela até é bem compridinha. Au! Estou queimou os pés. Uh! Uh! Esta zona é um metro e vinte. Depois começa a descer. Mas uma pessoa nem dá minimamente fé. Que é mesmo assim. E depois é... Aqui no fundo é um metro e sessenta. Tipo, eu pessoalmente que não sei bem. Aqui não estou perfeitamente. A inclinação bem dela. Aqui é um metro e sessenta. Au! Os meus pés não estão na relva. Esta é a piscina. Eu acho que são... Eu não sei nadar, gente. E tenho um pouquinho de pânico da água. Eu já disse ao Filipe. Eu prometo todos os anos que vou... Que vou para a natação. Que vou perder o medo. Porque eu apanhei medo quando criança. Na praia. Também não ia para a praia. Nem nada. E não gosto muito... Que é como aflige. Gente, eu sou baixa. Tenho um metro e cinquenta e sete. Por isso. A parte mais baixa é um metro e vinte. Chega-me quase pelo peito. E não é fácil. Entendem? Pronto. A piscina é esta. Ali tem um campo de tênis. Tem ali um sítio de estar. Sabem? E para as crianças brincar. E ali tem umas balizas também. É só pedir bola que dá para as crianças jogar com os pais. E assim. Então é assim. Eu vou vos mostrar a parte de trás do hotel. Eu estou aqui numa refeições. Aqui não há absolutamente nada. Não há pequeno almoço. Não há nada. É uma parte que eu pessoalmente sinto falta. Gosto muito de almoço de um hotel. Mas no entanto a gente faz em casa tipo... Olha a minha letra. N. Boa a ti. A gente faz em casa tipo... Também está numa boa. Martinsa. Dê da verdade. Ok? Eu vou vos mostrar a parte traseira. É assim. Ele é pequenino. É só dois andares. E nós estamos... Ali está a haver aquelas duas persianas abertas? No primeiro andar. Pronto. É o nosso quarto. A primeira de cá. É o nosso quarto. E a segunda é tipo a salinha que é onde dormem os meninos. Tem uma salinha e tem uma quichinete. Não tem grande almoço. A gente não... Ainda bem que a gente tipo já tinha ido para cá. Mas que era um sítio barato. Que a gente ia fazer o nosso próprio comer. Ou assim. Ou íamos comer fora. Porque... Se a gente realmente tivesse... Aquela coisa que é... Vamos levar comida. Vamos mesmo fazer comida lá. Fora de questão. Porque das duas uma ou outra. Eu tinha que trazer as coisas de casa. Ou se eu tivesse a contar que tivesse aqui grandes coisas mesmo para fazer refeições. Estava lixada. Porque não tem. Entendem? Não tem grandes adereços. Para o pequeno almoço. Está fixe. Que era o que a gente pensava. Era tomar o pequeno almoço. E lá enchar. Agora almoçar mesmo. Fazer mesmo comida. E jantar. Não dá muito. Mas eu depois a fazer o tourzinho. Eu mostro-vos. Ok? Se calhar faço um vídeo à parte. Só do tour. Um tour detalhado. E mostro-vos dentro das coisas. Ok? Então. Agora não tenho mais nada assim para mostrar. A piscina está a fazer uma limpeza. Porque. Bem. Como isto é relva. Lava-se sempre o lixo. E é isso. Então. Estou a ver aquela boia ali na ponta. Eu ontem não fui à piscina. Eu disse no último vlog que não fui à piscina. Porque eu estava com vergonha. Estava aqui um casal espanhol. E é assim. E agora. Aquela boia. Eu até já me estou a começar a sentir melhorzinha com o meu corpo. Coisa que eu não me sentia. Entendem? Porque tipo os meninos mudei muito. Muito mesmo. Mesmo eu já estando tipo no meu peso ideal. Eu estou com. Eu não sei se estou agora com 54 ou 56. Eu sinto que engordei qualquer coisinha. Por isso acredito que tenho uns 56. Me sento aqui. Que eu estava. Opa. Nos 54. Mas contudo. A minha barriga está muito saliente. Entendem? E as minhas coisas também a manter um pouquinho. Não é que eu até não goste. Mas eu preciso de ginástica. Entendem? Preciso. Reparei. Tenham reparado esta semana. Que eu estou mesmo a precisar de fazer exercício físico. Que eu não gosto. Porque eu estou com bastante salulite. E isso está-me a começar a incomodar. Mas no entanto até tipo superei essa parte de me aceitar um pouco. Mas como tinha pessoas. Eu já fui para outros hotéis e fui para a piscina. Para aí essas coisas todas. Mas como eu não sei nadar e tenho um pouco de pânico. Qualquer coisa eu fico muito atenta. Com muito receio. Na segunda. O Filipe tanto que insistiu. Eu fui. Mas estava muito quieto. Ele foi buscar aquela boia. E eu andava com ela tipo. Estava relaxada. Entendem? Então eu estava com vergonha. Eu não fui. Ontem eu não fui. Fui estúpida. Eu não fui. Porque eu não tenho que ligar. Ou o que os outros acham que os outros fazem. Não é? Divertir. Refrescar. Enfim. Hoje eu vou. Então. Até daqui a pouco. É isso. Pronto. Desabefei um pouco. Estou a deixar este vídeo muito seca. Que eu estou muito a falar. E é isso. Quando houver assim alguma coisa mais interessante. Que eu vejo aqui mais interessante para vocês. Eu refilo. Mas eu acredito que não vai haver assim nada de interessante. Porque a gente não. Hoje não está a contar em sair. Hoje é quarta-feira. Não estamos a contar em sair. Porque já fomos de manhã às termas. Só se voltarmos às termas à noite. Na segunda nós fomos para as termas às 10 da noite. Porque a água lá realmente é muito quente. Eu não consigo entrar. Não consigo realmente é muito quente. Mas o Filipe e os meninos eles gostam e entram. E faz realmente muito bem a saúde. Por isso. Eu só ponho os pezinhos e já é um sacrifício. Eu acredito. E eu não sei se nós hoje à noite vamos passar pelas termas. Porque é tipo um tratamento. Sabem? O Filipe queixa-se às vezes as costas. Estas aqui... Ainda não. Ainda é muito cedo. Porque estamos a dizer muito bom para quem sofre dos ossos. Da coluna. Das pernas. Não Martinha. A mãe já disse que não. Eu já disse que não. Pronto. Se quiseres vamos para o quarto. Ah. Mudou logo de ideia. Muito bem. Vamos chegar já ao protetor solar. Mais um pouquinho. O pai vai levar o seu barro lá em cima. Não foi? Está bom. Então é isso. Eu não sei se a gente vai mas acredito que ele anda assim um pouquinho mais cansadista. Sabem? Então acredito que daqui que a gente suba tome banho. Faça uma coisa porque a gente à noite tem sempre jantado aqui no hotel. No nosso quartinho. Na nossa mini cozinheta. Sabem? A gente tem feito... Ou tem comprado tipo pizza ou assim e vai comendo. E o João ontem comprou umas coisas no Pinho Doce como eu já mostrei no último vlog. Vamos... Iamos fazer hoje ao meio-dia. A salada. Como eu vos tinha dito no último vlog. Martim vais cair. Vá Martim. Só que... Não. Isso assim cai. E a gente disse se fosse agora depois à noite ou tínhamos que ir jantar fora ou tínhamos que fazer. Então decidimos ao meio-dia ir jantar fora porque às vezes à noite a gente sai da piscina que ia dar uma soneira. Mãe! Só posso pôr os pés ali? Não. Ainda não. Ainda não tens boia? Não. Ainda não pode. Então a gente prefere almoçar fora. Andar aí para sair um pouquinho. E depois à noite então parar um pouquinho. Porque a gente quando sai da piscina às vezes são 8 horas. Então não faço. E vamos, jantamos qualquer coisa. Se podemos ir à externa mas vamos, se não ficamos por casa. Põe as mãos aí. Ok? Então é isso. Então quando eu tiver uma coisa para vos mostrar eu mostro ok então. Tchau. Daqui a pouco. Olha. Sem dar as pernas. Olha. Sem dar as pernas. Sem dar as pernas. Vou atravessar a piscina. Sereia do meu coração. Olha. Está bem bocadinha é. Olha. Abra. Abra. Sim. Soca os braços. Soca os braços. Está. Dá-me as a piscina ali. Sim. Vai dar o soco. Sim. Vai sereia. Vai sereia. Vai sereia. Vai sereia. Vai sereia. Ela diz que é uma sereia. Olhem o tempo. Olhem o tempo. Como há tempo está. Dá chuva. Treboada e chuva. Está a parte que está mais boa aí? Não. Para o amor de Deus. Estrago da GoPro. Porra. ones sureia. Martí para que eu grave ele a saltare. 1. 2. 3. Olá, meu irmão, voltei. Após já bastante tempo lá, já são sete menos um quarto, por aí. Ai, ai, ai. Então, já tomei banho, já estou com botejado vestido, os meninos estão bem, o Filipe está agora a preparar-se, Martim, e então, de momento eu não vos posso mostrar a casa, o apartamento, o apartamento dela, porque o Filipe está tomando a intenção já, não é? Mas vou-vos mostrar só que esta partezinha, e vou fazer o jantarzinho, nós temos jantado em casa, ou compramos e comemos aqui, ou então fazemos qualquer coisa leve, que vai ser o caso de hoje, que eu vou fazer com as compras que vocês viram no último vlog, se não viram, está para aí algures, que umas comprinhas que eu vou fazer a vira domingo, ou pinto doce, e é isso, vamos fazer isso, meu Deus do céu. Isto é assim, sempre, dia após dia, mas continuando, eu vou fazer o jantar de uma salada, uma salada de grão de bico, batom, cucumelos, enfim, assim, ok? Vocês vão ver tudo. Então vou-vos mostrar aqui, aqui tem esta, meninos, a portinha, tem um óleo entrado ali, que vai ter para o nosso quarto, tem ali a casa de banho, mas quanto a Deus, se hoje já não der, amanhã eu mostro, ok? Logo a primeira coisa que faço, então aqui tem a portazinha que vem para a salinha, a gente entra, ali era o sofá, só que para os meninos de dormir a gente abriu, e nunca mais fechamos. Bom, voltando, estivemos aqui, eles estão a brincar, de repente pegaram-se, e o Martim até arrancou o brinquinho da Leonor, olha, ela está aqui todinha, pronto, bem, olha, fez sangue e tudo, mas está a ficar bom, não é? Vai ficar bom. Papá, não posso pôr, mais fiquinho, pôr de nada? Não, 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 porque isso só a pessoa, e só vai, e só vai, e só vai, e só vai fechar no baio. Vai ficar bom. E vai fechar? Não. Porquê? Por nada, filha, é assim, é assim, está bem? E quando todos os dias, eu vai fechar? É, vai. Por vezes é por causa desta confusão toda, porque há pessoas que às vezes pensam que é fácil ter dois, principalmente da idade próxima, e uma vez que eles são pequeninos ainda, mas não gente, é muito difícil e muito complicado, acreditem, ao tempo que eles vão crescendo, às vezes eu acho que ainda se torna mais difícil, eles dão-se sim muitíssimo bem, não vivem um sem o outro, mas contudo pegam-se muito, eles gostam muito brincar juntos, e depois, eles têm personalidades totalmente diferentes, eles são completamente diferentes, então eles pegam-se imenso, e depois um estica a mão, outro estica a mão, já deu para ver como acaba, então eu vou agora fazer qualquer coisinha para a gente comer, o Martim foi para a beira do pai, e é isso, vamos lá então, eu vou-vos mostrar então aqui esta parte, que era onde eu tinha ficado, não é? então aqui a gente entra por aqui, que ali tem um hall de entrada, tem aqui a salinha, e a parte da mesa de jantar, ali o sofá a gente puxou, que é para ficar caminho, e ficou ali assim os lançóis, pronto, a gente fez aquela caminha para eles, e eles ficam ali assim, e aqui tem televisão, tem a mesa de centro, que a gente puxou para aqui, para ficar assim, de candeeiro, tem um quadro, aqui tem uma janelinha, assim, para a piscina, e assim, ali está uma desarrumação, que a gente chega da piscina, ou do rio, e coloca tudo ali no hall de entrada, e ainda tenho que pôr as toalhas aqui estendidas para secar, então aqui, bem, tem assim a sala, tem ali onde a gente faz as refeições, quando come aqui, e tem aqui a cozinha, que é assim, super pequenina, mas serve na perfeição, então aqui, bem, isto aqui praticamente bem, está tudo vazio, tem assim imóvel, aqui tem o frigorífico, assim pequenino, com parte de congelação, aqui foi onde a gente colocou as mercearias que comprou, que está tudo tirado para ali, e aqui não tem nada, aqui tem o sexto lixo, veja gente, ainda bem que eu não fui de fazer, aqui também não tem nada filha, de fazermos assim, não viemos com a ideia mesmo de cozinhar aqui, porque senão estávamos tramados, a louça que tem é aquela panela grande, que tinha este texto, só que eu vou fazer agora um pouquinho de arroz, mais por causa das crianças, não vou usar aquilo que me vão andar a deitar a comida fora, vou usar esta, no entanto não tenho texto, vou usar, vou tentar com o texto grande, tem uma frigideira e não tem mais nada, mais nada mesmo, e depois tenho aqui, bem, tenho aqui estes pratos, estes copinhos e três tigelinhas também, tipo só tem três copos, temos que, um bebe sempre na tigela, depois aqui tem esta parte que eu limpei, esta zona, entendem, tem só estes gafes e estas colheres, o resto está tudo vazio, ok, então é isso, então eu vou começar a preparar, então está a preparar porque eu nem uma faca tenho potassolo nem nada, por isso vamos ver como vai correr, desde que a gente coma e fique bem, está fixe, não é gente? Então, ai é sério, eu agora voltei, depois daquela conversão, estou assim um pouco, hum, a gravar porque não fiquei bem, por causa da Linor, porque ela tinha pedido tanto, ela pediu e-mail e os brinquinhos, sabem gente? E ela foi, foram duas, duas meninas lá, duas farmacêuticas a colocar, e eu fiquei com pouca bateria, porque são daqueles de pistolinha, sabem, agora tipo, ela ficou triste e agora diz que não quer mais colocar o brinco, entendem? Ficou com medo, a irmã arrancou com toda a certeza, doeu, não é? E podia lhe ter rasgado a orelha, e eu fiquei assim um pouco para baixo, entende? Mãe, pode-se mostrar, pode-se mostrar o malpinho? Já mostrou a filha? Já mostraste? Aí fui hoje comprar arroz que eu não tinha, que era pedir agora à noite, por causa das crianças, e comprei este, que era o que tinha na lojinha, eu comprei numa loja mesmo tradicional daqui, ele é de papel, gente, ele custou 2€, 2€, e fui comprar na mesma loja, porque eles vendem coisas de separ, só que não é de separ, gente, uma lojinha tradicional daqui, só que tinha coisas, logo o pessoal ficou bem mais caro, porque tem que levar o dobro daquilo que comprou, não é? Penso eu. E é isso, vamos então à gente. Já está assim a ferver, bem, já está no pontinho, vinha a ficar mais cozidinha, no arroz seco não gosto de deixar passar, infelizmente eu não tenho nem aromática, nem nada para deitar, eu vou deitar o arroz, o arroz é singente, olha para isto. Pronto, é o que temos, não é? Não há grandes condições, hoje não há grandes condições para cozinhar, não é? Mas, temos que aproveitar o que temos. Eu gosto de deitar a um quarto de quinoa, sabem que assim já tem todos os tamperes, pronto. Sei que não faz muito bem, sei que não é saudável, mas realmente eu gosto. Fica um bom sabor, mas, como não tem, não se vai evitar. Não tem pimenta, não tem nada, só assim. Vamos colocar aqui, no microondas. Aqui eu não trouxe o tripé, vou deixar dar uma fritada, aqui o arroz. Não sei se isto vai ficar bem, mas ela disse para fazer arroz seco, porque era este. Era o melhor. Parece bom a nós. E vou acrescentar agora a água. Eu não tenho medidas, ainda faço sem medidas. Mais um pouquinho. Eu faço por olho. Como é que eu doitei agora no arroz? Quando eu vejo que mais ou menos, tipo assim, estão a ver na panela? Fica o arroz e tinha esta altura assim de água. É assim que eu faço. Eu vou-vos mostrar agora. Agora vou deitar um pouquinho de sal, temperá-lo com sal. Também não muito. Agora vou deixar cozinhar e rezar que este arroz seja gostoso. Fico minimamente comestível. Enfim, vamos lá ver no que vai dar. Bom, o arroz já está adiantado. Nem até que funcionou, meter assim o texto, não é? Já está adiantado. Eu aqui coloquei um alho grande e um alho pequeno. Bem assim. Eu vou agora, que é para saltear os cogumelos. Eu vou agora colocar um fio de azeite. Assim. Bem generoso, vai? E vou colocar também no fogão, para esquentar um pouco. Para... Vamos aqui. Para esquentar um pouco também e para ir alourando o alho. Também. Se couber. Se couber. Sempre ir esquentando enquanto eu lavo os cogumelos. É o cogumelo laminado branco. Eu não tenho maçã, não tenho nada. Vou tentar lavar assim. Bom, o alho já está a começar a... A ferver. O cheirinho já está bom. Assim, mais um pouquinho. Eu coloquei num prato de sopa. Já lavei estes cogumelos. Estou na duvida se mento mais ou não. Tem aqui mais. Aqui está o nosso arroz. Que está quase pronto. Eu acho que já vou desligar para ele ir acabando de cozer com o próprio vapor. E este tipo de cogão vitrocerámica. Ele nunca... Nunca fica... Como é que eu vos ia dizer? Frio logo. Entendem? O vidro ainda permanece quente por algum tempo. Então eu vou agora deitar aqui. Descogumelos. Vou deitar assim. Pode ir alguma água. Assim. E vou colocar também com menos potência. Porque dá uma potência alta. Assim. Estes aqui bem. Eu gosto de cada um. Eu gosto deles bem passadinhos. Vamos, filho. Vamos, filho. É, filho. Eu já vou desligar o arroz. O arroz. Eu já desliguei. Porque ele agora... Vai acabar-me de fazer. Entendem? Com a quentura. Da própria placa. Quando eu tiver uma coisa para vos mostrar. Eu vou mostrando. Ok? Agora vou deixar eles passarem. Porque eu gosto deles bem passadinhos. E estou a pensar se coloco mais ou não. Está mais útil. Então, até daqui a pouco. Bom. Ops. Os cogumelos já estão assim. 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 Eu agora vou escorrer o atum. Tá. Ficou muito, muito alto. Muito alto. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. É nada. É nada. E vou. Colocar ali junto mesmo. E vou. Colocar ali junto mesmo. Bom, como eu não tenho nenhuma travessa, não tenho nada, coloquei aqui o atum, junto, vai ser isto que eu vou colocar na mesa, não é? Vou colocar agora um frasco de grão de bico. Pai, eu não quero porque está muito frio, porque o meu pai é que está muito frio, eu saio bocado, por isso eu saio muito frio, muito frio, não é malo. É filha, eu vou misturando. Oh Filipe, corta aqui então a cebola. E tu também não gostaste da cebola. O Filipe está a deitar a cebola conforme minimamente ele consiga. Eu vou acrescentar também milho. Assim não é fácil fazer alguma coisa, se não se tem material em condições, minimamente. Peço que está muito frio, primeiro. Eu tenho de usar um frio de arroz mesmo, muito frio. Eu tenho de usar um frio de arroz mesmo, mas não é assim. Um frio de arroz mesmo? Eu vou acrescentando um frio de arroz mesmo. Mas não tem a fazer o arroz mesmo. Ah, pronto, já que é um frio de arroz mesmo. Agora eu vou tentar minimamente mexer. vou mexer eu vou colocar no quinto fresco espadadinho também vou deitar a azeitona preta 5 óculos vou deitar o fio de azeite bem generoso mas o tempero é a gosto e vou deitar vinagre este é o de vinho branco também a gosto sal eu não deito gente porque este aqui grande bico atum tem sempre já sal por isso eu pessoalmente não dei este foi assim que ficou nosso jantar aqui foi o arroz que eu fiz e aqui a saladinha tem cogumelo tem grande bico tem atum milho cebola queijinho fresco e está está uma saladinha bem composta então é isso meninos bem esta é a nossa mesinha bem simplesinha com o que a gente tem aqui mas confesso que em casa também não é muito melhor do que isto bem dizer é a mesma coisa só que a louça é toda igual o resto é isso gente espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de avaliar o vídeo se vocês gostarem deste tipo de vídeo assim só a nível de receitinhas mesmo de género que a gente faz assim mesmo em casa comentem aqui em baixo em género não é vlog não farei assim um vlog comprido mas entendem assim filmar, mostrar, fazer comer tipo mesmo entre amigos ok então amigo beijo e até o próximo vídeo tchau tchau